E a terça semana, a Direção Nacional do Transporte Terrestre, Serviço de Muto com a Polícia e Trânsito, ela passa a revista para o transporte público para a Arbiru e a área de Tassitolo. E a revista DNTT no Polícia e Trânsito, prende a carreta rua, também o documento mate, não prende a Mostum Tum Sia, também o movimento e a área humana de Tassitolo. O motor, o motor, a gente colocou a Sia e a gente colocou a Sia e a gente colocou a Sia. A gente colocou a Sia e a gente colocou a Sia e a gente colocou a Sia. A gente colocou documento mate, não é? 45, mas não tem documento mate, não tem licença mate, não tem que mate. O motorista, a Bezer Mera, Nicolau Soares, lamentar o passo revista, também a gente vai para a área de Tassitolo, atratura passazeros, mas o DNTT no Polícia Trânsito prende a falicareta. Antes de que o DNTT no Polícia Trânsito prende a falicareta que o número de palos de Sway Lima também cumpre regra de trânsito. Abraão, Raul Gêmen.